Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reúne hoje com ministros para discutir a situação das cidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais. O repórter João Pedro Neto tem as informações ao vivo para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Exatamente. Às quatro e meia da tarde, então, o presidente Michel Temer comanda essa reunião, uma reunião de trabalho para tratar justamente da questão do desastre ambiental de Mariana. Como você falou, esse desastre completa um ano. Essa semana aconteceu no dia 5 de novembro do ano passado, com o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração. A barragem de Fundão deixou mortos, deixou feridos, também causou desaparecidos, causou muitos estragos aí nas construções das cidades da região, inclusive no patrimônio histórico e, principalmente, um grande dano ambiental, um impacto ambiental muito forte lá na região, nessa região de Mariana, e também por toda a bacia do Rio Doce. A gente lembra a extensão desse desastre. A lama que saiu da barragem correu todo o Rio Doce, chegou até o Oceano Atlântico, são mais de 600 quilômetros de distância. Esse que foi considerado, está sendo considerado a maior catástrofe ambiental da história do Brasil. Portanto, essa reunião, como eu falei, marcada para as quatro e meia da tarde, o presidente Michel Temer coordena. Também vai ter a participação de outros ministros, ministro do Meio Ambiente, ministro de Minas e Energia e da Integração Nacional, representantes da Advocacia Geral da União e do Ibama, e também representantes das empresas de mineração que atuam lá na região, portanto, que estiveram envolvidas com esse acidente lá na barragem de Fundão. A expectativa é que seja uma reunião de avaliação, uma espécie de balanço, também para verificar possíveis medidas que podem ser adotadas. Só para lembrar, o governo federal tem atuado desde o acidente há um ano, até agora o governo atua de forma firme nessa questão. Essa semana, o governo federal, técnicos da Defesa Civil Nacional, estiveram lá na região, eles estão auxiliando prefeituras aí na elaboração de planos de contingência, também estão realizando exercícios e simulações aí de prevenção, e também o governo vai apoiar a implementação de sistemas de alerta e de monitoramento contra desastres nas cidades lá da região. Viu, Leandro? Volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações. E ainda falando das ações da Presidência da República, o presidente Michel Temer anunciou o lançamento de dois programas que trarão benefícios para os brasileiros, um de regularização de propriedades e outro para a reforma de imóveis. Nós estamos lançando um plano que vai regularizar toda e qualquer propriedade em todas as cidades brasileiras, se Deus quiser, nós vamos conseguir isso, em primeiro lugar. E conseguindo isso, naturalmente, nós vamos imaginar o seguinte, o sujeito tem lá a sua propriedade, ele vai querer aumentar um quarto, ou vai querer cimentar a casa, ou vai querer ampliar o banheiro, e para isso nós estamos lançando o chamado cartão reforma. O que é o cartão reforma? Você terá direito a um crédito, mais ou menos, até R$ 5 mil, para poder reformar a sua casa. Isto, de um lado, ajuda você, mas ajuda também a ideia do emprego, porque isso significa construção civil. Quem sabe você, ao reformar a sua casa, vai chamar mais um para ajudá-lo, estará dando emprego a alguém. Portanto, tem duas faces, prestigiar você, que melhora a sua casa, mas prestigiar também o emprego pela possibilidade da contratação de pessoas. Nesta semana, nós estaremos lançando este plano. E a Advocacia-Geral da União informou que vai atuar na Justiça para manter o calendário de provas do Enem. O Ministério Público Federal do Ceará entrou com uma ação para suspender o exame. Vamos voltar, então, a conversar com a repórter Marek Nup, que está acompanhando este assunto lá no Ministério da Educação, e traz mais informações para a gente. Olá, Mara. Olha, Leandro, é isso mesmo. Uma grande expectativa em torno desta questão. Mais de 8 milhões e meio de estudantes vão fazer o Enem nos dias 5 e 6 de novembro, sábado e domingo agora. E o Ministério da Educação transferiu para os dias 3 e 4 de dezembro as provas de 191 mil candidatos por causa da ocupação das escolas públicas. Só que o Ministério Público no Ceará pediu a suspensão do Enem, alegando que provas em datas diferentes e com redações diferentes ferem o princípio da isonomia da seleção. E em nota, o Ministério da Educação diz que há grave equívoco na argumentação do Ministério Público no Ceará e diz que todo ano o Enem realiza dois tipos de prova e, consequentemente, duas redações. E que as provas têm o mesmo princípio da equivalência, garantindo a igualdade de condições a todos os inscritos. O MEC ainda considerou lamentável a tentativa de gerar insegurança e tumulto num exame que afeta a vida de mais de 8 milhões e meio de estudantes. Lembrando que, conforme você falou, Leandro, a Advocacia Geral da União já informou que atua judicialmente para defender a manutenção do calendário das provas. Volto com você, Leandro. Tá bom, obrigado, Mara, pelas informações. E até o fim deste mês, produtores devem vacinar o gado, bovino e búfalos contra a febre afitosa. A segunda etapa da campanha ocorre em 22 estados e também no Distrito Federal. O produtor é responsável tanto pela compra da vacina quanto pela aplicação. Quem não imunizar o rebanho está sujeito à multa. A expectativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é que 150 milhões de animais sejam vacinados contra a afitosa. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música